Olá para você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Agente de Conta, o videocast do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E hoje a gente recebe com muita alegria Elton Bentes. Ele lidera o projeto de gestão de riscos aqui do TCE de Rondônia. Primeiro eu quero começar, Elton, te agradecendo pela sua presença e acima de tudo para as pessoas que estão nos acompanhando, o que é exatamente a gestão de risco? Elton, fala para a gente, explica, por favor. Gestão de risco é uma sistemática, é uma ferramenta que é utilizada para você otimizar as chances de atingir um objetivo, seja ele no nível operacional, estratégico ou tático. Eu quero, eu sempre, desde o primeiro momento que a gente conversou a respeito, e para as pessoas que estão nos acompanhando, o Tribunal fez uma grande campanha, um grande trabalho, aliás, tem feito um grande trabalho, exatamente para mapear e fazer essa gestão de riscos. E eu fiquei imaginando, Elton, digo, puxa vida, como é que a gente pode incorporar isso no dia a dia das pessoas? E no final das contas, nós chegamos à conclusão juntos que existem muitas ações no dia a dia que nós fazemos gestão de risco e a gente nem se dá conta. Eu queria partilhar um pouco, ouvir de você, que tipo de ação a gente, por exemplo, você no seu dia a dia faz e que acaba sendo uma gestão de risco? Eu vou dar um exemplo prático, né? Não é bem do meu dia a dia, mas como está em moda essa coisa de pedal, o pessoal que gosta de fazer um pedal aí, vou trazer para essa realidade que eu acho que fica mais simples das pessoas entenderem. Por exemplo, quando você coloca um elmo de proteção, você coloca luvas, você está fazendo gestão de risco. Por quê? Você sabe que a probabilidade de ocorrer um acidente, de você cair da bicicleta, tem um certo nível de probabilidade de ocorrer. Então, você já se precavendo disso, você vai colocar equipamentos de proteção. Se você vai fazer um pedal mais longo, você leva uma água, você leva ferramentas para uma possível um pneu furar ou consertar, fazer um pequeno reparo na bicicleta. Dependendo, claro, da distância que você vai percorrer. Então, a gestão de risco é isso, é você olhar para um processo de trabalho, identificar esses riscos, a probabilidade dele ocorrer e o impacto. Então, de um modo geral, a gestão de risco ela está diretamente ligada ao seu objetivo. O meu objetivo, nesse caso, qual é? É fazer o pedal, é ir e voltar com segurança. Então, eu vou ver tudo que envolve esse objetivo, tudo que pode ameaçar esse objetivo e já vou me preparar antecipadamente para isso. Tem um outro exemplo também, adorei esse da bicicleta, tem um outro exemplo. Este, me parece que esse que eu vou citar, é do dia a dia de todos nós. Quando a gente acorda para trabalhar, a gente tem um horário para começar, imaginemos 7h30, horário aqui do tribunal. E aí, veja, quando eu ponho o meu despertador, por favor, se não tiver fazendo sentido, você me diga, você é o líder dessa ação. Mas quando eu coloco o meu despertador, por exemplo, às 5h30 ou 6h, eu preciso fazer essa gestão de risco para que às 7h30 eu chegue no horário apropriado. Se por acaso, se eu estou habituado na minha rotina a colocar o relógio às 6h e um determinado dia eu esqueço de colocar, eu não fiz a minha gestão de risco. faz sentido essa analogia? Faz todo sentido. Olha só, você já tem um processo bem definido. Qual é o seu objetivo? É chegar no horário do trabalho. Seja qual for, 7h30, 8h, você já tem esse objetivo. Sim. A gestão de risco que você está fazendo, colocar o despertador para evitar que você não cumpra esse objetivo. Correto? Então, claro que você está avaliando a situação corriqueira. Agora, digamos que você, por algum motivo ocasional, foi dormir mais tarde no dia anterior. Então, qual a chance de você não acordar com esse objetivo? Ela é a mesma ou ela é maior do que em situações corriqueiras? Ela é maior. Então, sabendo disso, você já vai colocar um segundo despertador. Aham, perfeito. Entendeu? Isso é fazer gestão de risco. Você está sempre avaliando o nível do risco. Perfeito. Então, essa sacada é importante. Você perceber que o risco, ele não é estático e nem é uma situação que é imutável. Então, você tem que sempre avaliar o risco de acordo com a situação, de acordo com, às vezes, até o local. Você avalia e toma novas medidas. Nós estamos fazendo isso no âmbito individual, no âmbito pessoal, até para a compreensão da temática. E para as empresas, especialmente? Vamos falar da instituição pública, que é a realidade do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Por que uma instituição pública, por que o TCE faz gestão de risco? Olha só, o Tribunal, ele tem seus objetivos estratégicos bem definidos. Ele tem o seu plano estratégico, um plano que é para oito anos. Então, de modo que a gente aumente a probabilidade de atingir os nossos objetivos, a gente tem que fazer gestão de risco. Porque, caso contrário, você está sujeito a esses riscos sem nenhum tratamento. Então, fazendo gestão de risco, você aumenta a chance de atingir esse objetivo. Então, é por isso que o Tribunal vem implementando essa política. E essa é a importância, atingir os nossos objetivos estratégicos. E eu quero detalhar agora com você, porque nós iniciamos o processo do sistema de gestão de risco, que integra a diretriz da integridade, não é, Elton? Só para destacar você que está aqui nos acompanhando, o nosso Tribunal de Contas do Estado de Rondônia hoje tem quatro prioridades muito bem estabelecidas. A valorização material do servidor, a indução para efetividade da política pública, a integridade e, a principal, a prioridade, o foco, o COD, que é o Controlo Externo Orientado por Dados. E dentro desse contexto todo, o Tribunal iniciou, sob sua liderança, essas ações relacionadas à gestão de risco. E eu quero entender agora, para que você possa partilhar com as pessoas que nos acompanham, em que momento nós estamos do projeto e para onde nós vamos, por favor, Elton? Iniciamos ano passado a implementação da sistemática por meio de projetos pilotos. Dez áreas estratégicas do Tribunal fizeram a gestão de risco em um processo piloto que foi considerado aquele mais prioritário para a área. E agora, nesse ciclo, nós estamos expandindo para novos processos. A ideia é que a gente gradativamente vai incluindo os processos mais prioritários para o Tribunal. Justamente trazendo o objetivo da sistemática, que é você iniciar aqueles processos que são mais prioritários pensando sempre no custo-benefício. A gestão de risco, você não pode, você não vai fazer ela indiscriminadamente ou em todo e qualquer processo de trabalho. Você vai fazer naquele que é mais prioritário para você, aquele que tem o maior impacto no seu objetivo. Então, isso é o custo-benefício. Você vai estar colocando ali uma mão de obra, você vai estar despendido um tempo, um recurso para fazer gestão de risco. Então, a gente tem que pensar sempre no custo-benefício disso. Perfeito. Começamos a implementar com essas áreas estratégicas. Eu acompanhei, inclusive, houve uma campanha de comunicação. O passo seguinte, uma exposição, uma palestra sua. E vão começar a acontecer treinamentos, Elton? Já começaram? Em que momento está? Isso. Já ocorreu o primeiro treinamento com as áreas. A ideia é que... Com as áreas do Tribunal, para que eles possam compreender essa gestão de risco. É. Perfeito. É uma sistemática que não é nova, mas de um modo geral, não só no Tribunal, mas como em outras instituições, tanto a nível federal, estadual, a gente fez uma ampla pesquisa, ela não é muito usual. É, assim, não é uma coisa nova. O COSO, por exemplo, que é um framework que é bem conhecido dessa sistemática, ele é de 2017. E nós já estamos aqui em 2024, mas ainda assim não é uma coisa que está bem difundida, principalmente na administração pública. Na privada está até um nível, digamos, a mais que a gente, mas na pública ainda é bem incipiente. E aqui no tribunal não é diferente. Então, assim, as pessoas sentem uma certa dificuldade e têm até uma certa resistência. Mas à medida que elas vão conhecendo, que elas vão se apropriando disso, começam a perceber que não é algo tão difícil de se fazer, não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, a gente tem proporcionado esses encontros, essas oficinas, para difundir tanto as ferramentas de como você tem que utilizar em cada etapa do processo, como a própria sistemática. Esses treinamentos feitos via Escola Superior de Contas, sempre faz um excelente e excepcional trabalho, neste momento é voltado para o público interno. Mas chegará um instante desse processo em que a sociedade também poderá se capacitar na temática da gestão de risco? O que é que acontece? O tribunal, como figura de entidade fiscalizadora superior, como órgão de controle, tem em sua missão institucional ser um órgão indutor de boas práticas. E essa, sem dúvida, é uma boa prática. É uma coisa que agrega valor à instituição, aumenta as chances de você atingir seu objetivo, você otimiza seu processo de trabalho, economiza recursos, tem diversos benefícios. Então, o tribunal, é claro, vai fazer essa indução dessa boa prática para o seu jurisdicionado. A ideia é que a gente difunda essa sistemática para todo o jurisdicionado, cumprindo, assim, a missão institucional do tribunal, ajudando esse jurisdicionado tanto a atingir seus objetivos como a entregar serviços públicos de melhor qualidade. Então, assim, o ganho, afinal de tudo, o ganho vai ser para a sociedade. Esse valor agregado, essa otimização, essa economia de recursos vai impactar diretamente na vida da nossa sociedade. Isso eu sempre gosto de esclarecer, é sempre bom a gente estar voltando a essa temática. Estou um pouco mais de um ano no tribunal, Elton, e algumas expressões, elas ainda vão entrando no meu dia a dia. O jurisdicionado. É uma conversa que eu brinco com o Ney, que é da nossa equipe, que lidera junto comigo, que é uma expressãozinha que a sociedade não está muito habituada com ela, e eu vou explicar para você o jurisdicionado, e para isso eu preciso fazer uma referência aqui. O tribunal de contas, a função dele é observar a aplicação apropriada, correta, dos recursos públicos. Ele observa e fiscaliza onde? Exatamente nos gestores, nas instituições municipais, nos gestores municipais e estadual também. Portanto, essas gestões, essas administrações, essas instituições municipais e estadual, no caso, o governo do Estado, são os jurisdicionados. Se a gente fosse aqui fazer uma interpretação, o jurisdicionado, que são esses órgãos públicos, em que aplicam dinheiro e que o tribunal fiscaliza, que é a sua função essencial, é exatamente o público-alvo. O jurisdicionado é o público-alvo do tribunal. O papo passamos rápido, viu, Elton? Mas eu quero te ouvir agora, você falou da capacitação interna, você falou da capacitação externa. A partir de agora, quais serão os parâmetros, os passos que vão acontecer para o sistema de gestão e quanto tempo ele deve durar? Olha só, o sistema de gestão, ele não é uma ação que tem início e fim. Perfeito, perfeito. Ele é algo constante. Perfeito. Então, como que ele vai acontecer? Ele vai acontecer de forma cíclica. Vão ocorrer em ciclos. A cada ciclo, você vai implementando, você vai monitorando e reavaliando esses riscos. Como eu falei, o risco não é algo estático. Ele pode tanto aumentar o seu nível como diminuir. Então, a gente tem que estar monitorando constantemente. E essa ação, ela é contínua. Está contínua e ininterrupta. Então, a partir de agora, a gente iniciou, vai continuar fazendo essa gestão, fazendo essa avaliação dos riscos, sempre pensando no final, que é atingir nosso objetivo, agregar valor, otimizar o nosso processo de trabalho, perfeiçoar e impactar lá, como eu falei, na vida da sociedade. O sistema de gestão de riscos que o tribunal está implementando pode inspirar outras instituições a também aplicarem? Públicas, principalmente. Sem dúvida. Acredito plenamente nisso. Eu acho que é um dos nossos objetivos. O tribunal dar esse modelo, o tribunal ser essa referência dentro do nosso Estado. e que possa dar suporte a essas instituições, a esses gestores, como você falou, prefeituras, Estado, diversas instituições, diversos órgãos, a também fazer a gestão de risco lá nas suas unidades, atingir seus objetivos e agregar valor aos seus processos, aos produtos. Que maravilha. Elton, olha, estou muito contente em recebê-lo aqui. Muito obrigado por sua entrevista. E certamente com o andamento do projeto do Sistema de Gestão de Riscos, nós vamos voltar a conversar, tá bom? Conta com a gente. Sem dúvida. Ok. Muito obrigado, muito obrigado. E para você que nos acompanha até agora, muito obrigado também, tá? A gente volta no próximo episódio aqui no videocast A Gente de Conta. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri